Olá, bem-vindos à minha cozinha. Meu nome é Priscila Piardi e eu sou confeiteira. Domingo é Páscoa, então hoje eu trago para vocês esse bolo confeitado no tema, super simples de fazer. Ele tem uma massa de chocolate, um brigadeiro de nozes e essa cobertura é um ganache de chocolate branco que eu colori para fazer esse efeito. Mas antes de a gente ir para a nossa receita, já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever nesse canal. Aqui a gente tem muitas dicas, receitas e técnicas de confeitaria. Mas agora vamos lá no nosso passo a passo e a gente vai começar pela massa. Nossa massa é muito simples de fazer, ela é feita no liquidificador. Eu forro o fundo de 4 formas de 15 cm de diâmetro com papel manteiga, cortado em círculos. Ao invés de leite eu uso aqui o buttermilk, que traz mais leveza ao bolo por causa do seu teor ácido. O buttermilk ele é o soro do leite que sobra quando é feita a manteiga, porém aqui no Brasil não é comercializado, como em outros países, mas ele é muito simples de fazer em casa e eu vou te mostrar como. Para fazer o buttermilk eu misturo 150 ml de leite com 20 ml de vinagre. Deixe descansar por 15 minutos. Em água morna, dissolva o cacau em pó. Em um bom, misture a farinha de trigo, o fermento em pó, bicarbonato de sódio e mexa com o fluido. Isso substitui a necessidade de peneirar os ingredientes. Agora no liquidificador nós colocamos os ovos, o óleo, o buttermilk que fizemos anteriormente, ele fica com essa consistência meio coalhada e é isso mesmo que a gente quer, o cacau dissolvido e açúcar. Bata muito bem! Acrescente aos ingredientes secos e misture com um fouet até ficar homogêneo. Divida a massa nas 4 formas e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 25 minutos. Assar o bolo em camadas, em formas separadas, é uma ótima técnica para você utilizar em massas com gordura, seja óleo ou manteiga. Isso vai te dar um alto rendimento e também vai assar bem mais rápido. Quando você assa esse tipo de massa em uma forma só, ele cria aquele topo mais saliente e você acaba tendo um rendimento menor da sua massa. Isso acontece porque essas massas são mais pesadas, então ela não tem tanta força assim para crescer e se desenvolver. Assim que o bolo assar, espere esfriar, envolva cada camada em papel filme e leve à geladeira por no mínimo 6 horas. O recheio aqui é um brigadeiro de nozes bem simples de fazer. Nós vamos deixar ele num ponto bem firme, já que o nosso bolo é alto e então a gente quer uma boa sustentabilidade nele. E aí eu te mostro o ponto no decorrer da receita. Em um processador, eu trituro um pouco as nozes, mas eu ainda deixo pedaços grandes. Você pode fazer isso também picando com uma faca. Em uma panela, leve ao fogo o leite condensado, o creme de leite, as nozes e vá mexendo constantemente até que desgrude da panela. O ponto é esse, bem firme. Ele vai descolar tanto do fundo como das laterais da panela. Para molhar o bolo, eu vou fazer uma calda simples de açúcar e água. A gente coloca todos os ingredientes numa panelinha, espera ferver por um minuto e tá pronta. Esse bolo já é bem úmido, então dessa quantidade de calda, eu vou utilizar mais ou menos só a metade pra tá molhando o bolo. Numa panelinha, então, eu coloco a água, o açúcar. Quando ferver, eu deixo por um minuto. Eu armazeno naquelas bisnagas que a gente usa pra colocar molhos. Pra cobertura, eu vou tá fazendo um ganache de chocolate branco, porque depois eu vou tá colorindo ele. Aqui eu utilizei os corantes em gel, mas você também pode utilizar o pré-chocolate, né? Às vezes se você tiver em casa, mas ele não é necessariamente só porque é ganache que você precisa utilizar o pré-chocolate. Derreta o chocolate branco em micro-ondas por 30 em 30 segundos, mexendo a cada parada. Quando estiver derretido, acrescente o creme de leite, a glucose. Eu utilizo um mixer pra misturar bem. Se você não tiver, pode ser feito com um fouet ou a espátula mesmo. Com o ganache pronto, eu deixo ele descansando por no mínimo 8 horas pra ele se estabilizar. Eu costumo fazer massa, recheio e cobertura em um dia. Deixo pro outro dia eu tá montando, aguardo umas 6 a 8 horas, e aí sim eu vou decorar com tudo bem frio e estabilizado. Nivele os topos do bolo com uma faca de serra. Tire somente o excesso. Para a montagem, eu uso uma das formas que eu asseio o bolo. Porém, a minha forma tinha 8 cm e meu bolo vai ficar com 10. Então, pra ajudar na altura, eu usei uma faixa de acetato que você encontra facilmente nas lojas de confeitaria. A minha forma tem um fundo removível e eu forrei esse fundo com papel fino. Coloco a faixa de acetato nas laterais. Coloco a faixa de acetato nas laterais. E prendo com um clipe. Coloco uma camada de bolo. Molho com a calda. E coloco um terço do recheio. Assim, continuo com o restante das camadas. Bolo, calda, recheio. Terminando com a última parte de bolo. E depois de 6 horas, no mínimo, que o bolo ficou descansando na geladeira, eu tiro ele e coloco num prato de servir pra gente começar a fazer a nossa decoração. Em um prato de servir, eu coloco um pouco da ganache pra fixar o bolo. Retiro a tira de acetato com cuidado. Esse acetato você pode utilizar em outras preparações. É só lavar, secar e guardar direitinho. Que você pode usá-las muitas e muitas vezes. Agora pra decoração, eu vou estar florindo ganache nas cores que eu quero pra fazer o nosso bolo. Separo duas partes pequenas de ganache. A maior, eu vou colocar a cor azul sim. Em uma das porções pequenas que separei, coloco uma gota de cor anti-roxo. Para matizar. Tirar aquela cor amarela do ganache e ficar mais perto do branco. Coloco em um saco de confeiteiro com bico pitanga. Ou pode ser o perlé pequeno nesse caso. A outra parte de ganache que eu separei, eu vou colorir com um verde. Como eu quero um verde mais apagado e eu não tinha, eu vou colocar uma gotinha de corante marrom e mexer. Essas técnicas do corante você pode estar utilizando pra outras cores. O marrom, sempre quando você quiser uma cor mais fechada, uma cor mais rústica, ela vai funcionar. Tanto pra um amarelo vibrante, pra um verde, pra um pink. Se você não tem vários tipos de cor e quer um certo trabalho fazer uma cor mais seca, é só pingar uma gotinha de corante marrom. Cuidado só pra não exagerar, né, nesse marrom. E o lilás, sempre quando você tiver alguma cobertura ou algo pra colorir que esteja meio amarelado, ele vai deixar ele num tom mais branco. Também sempre pondo bem pouquinho. Com uma espátula, eu cubro o bolo com uma camada fina de ganache na cor azul seco. Em um saco com um bico serra, eu aplico mais cobertura sobre o bolo. Aliso com uma espátula raspadora. O topo, eu aliso com uma espátula de confeiteiro. Sempre limpe o prato de servir com uma toalha descartável e úmida. Com um pouco de corante marrom e um pincel de cerdas grossas, eu vou respingando o corante sobre toda a lateral do bolo. Com um cortador no formato de coelhinho, eu posiciono na base do bolo. Encaixo bem e vou retirando um pouco de cobertura no formato do coelho. Essa cobertura é bem firme, então por isso sai facilmente. Nesse buraco que fizemos, eu vou preencher com a cobertura que eu deixei mais branca. Com uma espátula, acerto a cobertura. Com um pouco de corante marrom, faço um olhinho e um nariz. Com um bico pitanga pequeno e ganache na cor azul, aplico a cobertura no topo do bolo. Vou usar os confeitos de chocolate no formato de mini ovos de páscoa, que eu comprei pronto. Coloco em cima das pitangas, entre um e outro. Com um ganache na cor verde, espalho na base com uma espátula de ponta fina, dando um formato de grama. Sobre essa grama, eu coloco florzinhas feitas em pasta americana, que eu já tinha pronta. É assim que fica o nosso bolo de páscoa, com uma massa de chocolate bem úmida e um recheio de nozes super fácil de fazer. E a cobertura ganache de chocolate branco que cai super bem com o tema páscoa. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no seu canal. A receita completa fica lá no meu site, o link eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo. E se você quiser ver um outro conteúdo e saber sempre quando eu posto os vídeos por aqui, me segue lá no Instagram. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Feliz Páscoa e tchau! Música 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 Música